Salve, salve, galerinha massa que curte faca forte, galerinha massa que curte meus vídeos na internet, no canal, no nosso canal aí, arroba faca forte. Nós estamos também no Facebook, esteusadojardim, tem a página arroba faca forte, no Instagram, esteusunderlinecuteleiro, e aqui no nosso canal do Youtube, aqui onde é que a gente tem mais tempo para poder mostrar o trabalho direitinho, como é que a gente faz. Então eu comecei mostrando aí para você, outro dia, um podão da marca Matão, que um colega trouxe para colocar cabo e bainha, porque era uma peça de estimação que ele tinha, porque ele lembrava o tempo que ele cortou cana lá em São Paulo. Então trouxe e a gente preparou, nós fizemos, eu fiz um vídeo mostrando para você, é, porque que eu usava essa resina, né, para poder moldar a bainha, a bainha você viu que a gente molha ela em água, para ela ficar bem molinha e moldar na peça. Então nós vamos, agora eu já costurei, já preparei tudo e deixei secando, ela ainda está um pouco úmida, você pode ver que ainda está um pouco úmida, é, mas ela vai acabar de secar. Aqui eu coloquei, veja, ao invés de colocar uma ribite, eu coloquei, né, uma voltinha de cobre, que é uma trava de segurança que impede que o fio da lâmina corte, comece a cortar a costura. Como eu disse, essa resina, ela evita o contato da água com o quinino, que é uma substância que é encontrada aqui no couro por conta do processo de curtume, ele oxida demais o aço carbono. Então a gente vai desembanhar aqui agora, ela já vai ficar modelada, depois ela já vai trabalhar nessa bainha, né, normalmente, está vendo, é toda revestida ainda, quando a gente tirar, aqui ó, vamos tirar aqui já o, a película, essa película, tem hora aqui para tirar, ela, ela está aqui ó, meu Bianchi, não é propaganda da Bianchi que eu faço não, é que eu uso, não mexo no canivete, é igual eu falei outro dia num vídeo e falei, minhas camisas me denunciam, minhas camisas mostram minhas origens, minhas camisas tem camisa da Associação dos Artesãos de Almenara, minha camisa, meus vídeos tem camisa do Fespomar, que é um festival de Rubim, minhas camisas são da autoescola, né, a escola de mecânica, Ramakrishna, que eu tive a oportunidade de frequentar a Senai, quando eu vejo os malucos aí nos grupos de mecânica, é tirando sarro de quem é, quem fez Senai e tal, eles falam que eles aprenderam na rua, que aprenderam mais do que no Senai, entende aqui, eu vou te dar logo um, 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 uma, uma, um piscinho vir aqui, um, presta atenção, Senai é a maior escola de formação que tem no Brasil, lá tem realmente uns alunos que não aprendem nada, porque não aprendem na vida, não aprendem em lugar nenhum, agora se o aluno vai para o Senai e quer aprender realmente, viu, é a maior escola que temos, então vocês que gostam de postar nos grupos aí de Facebook, nos grupos de mecânica, criticando as técnicas dos alunos do Senai, da forma do Senai trabalhar, você fica sabendo que vocês que fazem esse tipo de crítica do Senai, vocês não sabem nem o que você está falando, viu, vocês não sabem nem o que você está conversando, é por isso que o Senai continua sendo Senai, e eu sei, ninguém sabe o que você vai ser, eu também nem serei o que eu vou ser, se eu ficar perdendo meu tempo em falar mal do Senai, muito pelo contrário, quero estar lá toda vez que tiver oportunidade, e aqui em Betim nós temos Senai e temos Ramakrishna, maravilha, né? Então vamos aqui, o podãozão, aqui é a bainha, botar na cintura, tá pronto, só o cliente vim buscar agora, a bainha, era um podãozão antigo, a lâmina é bem escura, como eu falei, tem como característica a flexibilidade da lâmina, não foi eu quem fiz, é da marca Matão, é muito bom de corte, e agora com uma bainha nova, só botar na cintura e ir para a beira do rio pescar, um abraço bem grande para quem curte faca forte na cidade de Luislândia, alô Luislândia, ó, abraço!